O Manchester United, fato, vou dizer um fato aqui, tá? Ele não é mais o grande Manchester United que a gente conheceu. Porque nós vivemos aqui a era Alex Ferguson e essa era acabou, né? O Manchester United hoje está espizinhado, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos. O Manchester United vem de uma derrota esdrúxula para o Copenhagen. Lembrando que não é o Real Madrid, tá? Não, vencia por 2 a 0. Aí o Rashford foi expulso, bem expulso. Pisou lá no tornozelo do cara. Depois que ele foi expulso, o Copenhagen empata o jogo. O Manchester ganha um pênalti no VAR. E o Bruno Fernandes bota o Manchester com o homem a menos na frente de novo. E toma virada depois do Copenhagen fora de casa. Vale lembrar que na rodada anterior, o Manchester foi salvo. 1. Pelo Maguire. 2. Pelo Onaná que pegou um pênalti no último lance do jogo que empataria a partida. O Manchester tem o pior início da história do United na era Premier League e corre o risco de não só não se classificar para as oitavas de final da Champions, como também não ir sequer para a Europa League. Você está vendo o grupo aí na tela? O próximo jogo do United está na segunda colocação. O próximo jogo do United é o Galatasaray na Turquia. No inferno. Sabe o que é bizarro? Esse 4x3 não foi o 4x3 mais vergonhoso da semana. É isso. Nossa, vou de crer, vou de crer. O que é triste. Moleque, mas assim, quando que o Ferguson mete o pé? 2x13? 9? Quanto é que é? Pô, 86, pá. Se fudeu, Vitor. Se eu não me engano, é 12, não é não? É 12. Enfim, alguém que começou a ver futebol. Alguém que nasceu em 2000. Nasceu em 2000. E começou a ver futebol com 12 anos. Pô, plausível, né? Essa pessoa acha que o United é um time médio da Europa, pô. Médio, assim, que caga, tá ligado? Não, e principalmente, o pior não é nem isso. Acha que o City é o grande time de Manchester. É o pica de Manchester. E assim, não dá pra... No time de Manchester, o City é o foda. E não dá pra você discordar do cara, pô. Não dá. Mas o City já galgou aí as prateleiras aí. Já tá como grande, pô. Não, é o grande, mas é porque é uma, claramente, pô. Mas a gente tá falando exatamente dessa desconexão, pô. É, mano. O cara que assiste futebol há pouco tempo não viu o United macetar o City com a extrema facilidade. É que eu acho que, assim, mesmo se o United estivesse bem, a gente já poderia levar essa discussão de que quem, de repente, tem... Se os dois estão na mesma prateleira e tudo mais, eu acho que poderia ter essa discussão porque, pô, os caras ganharam aí um monte de Premier League. Mas eu achei, até fazendo uma correção do que você falou, quando você falar o Manchester United não é mais... Eu achei que você ia falar um time de futebol. Cara, não dá, pô. Todo jogo é uma loucura. Você não sabe o que vai acontecer. E aí você olha pro elenco, só tem cara pica, velho. Só tem cara bom. Mas aí você tem no banco... Ah, tem o Maguire aí que, né? Beleza, né? Mas, assim, todo elenco tem o seu cara ali que não é... Você é hater do Maguire, né? Não, pô, mas o Maguire é muito fraco, né? Na seleção até que ele vai bem, né? Mas no United ele não tem condição. Cara, assim... Eu acho que o psico atrapalha ele também, não tem jeito. A verdade é essa. O pior, cara, é que, assim, o Ten Hag, eu acho que o... É ruim. No episódio Cristiano Ronaldo... No episódio Cristiano Ronaldo, ele não tava errado, não. Tá? Só que isso acaba virando munição pra quem é muito fã do Cristiano Ronaldo e pra quem odeia o trabalho dele hoje com razão. Entendeu? Pô, o Cristiano Ronaldo, ele abandonou partidas, né? Tipo, quando ele foi substituído ou quando ele tava no banco e não entrou em campo antes do jogo acabar, pô. No intervalo, não. Ele ia embora do estádio e tal. Ele foi pra imprensa, ele criou problemas e tal. Então, assim, acho que naquele episódio ali, mesmo sendo o Cristiano Ronaldo, o Ten Hag como gestor fez algo que não era errado, tá? Pode não ter sido o correto e tal. Mas não é o grande erro dele. Sim, sim. O grande erro dele é tomar decisões que estavam afurdes agora. O que ele tá fazendo com o Sancho é surreal, pô. Ele criou o problema do Sancho por uma picuinha numa bomba atômica lá dentro. Ele excluiu o Sancho do grupo do WhatsApp, pô. Isso é o que eu ia falar, pô. Você vê nesse detalhe aí que não tem mais condição. E assim, vou sugerir um nome, tá? Que é, hoje, repito, não vai até ficar repetitivo, né? Lúcio Flávio. O único que salva esse Manchester United, se quer voltar a ser grande pela história que tem, pra muitos ainda é, sei lá, o segundo, o terceiro maior clube do mundo, Tite. O único cara que vai salvar o United. É o único cara, o melhor técnico do mundo. Alguém resgata ele aqui no Brasil, né? A Bel Ferreira, talvez, também é uma boa... É porque, cara, o United, ele tem uma parada que é, pô, a administração dos irmãos Glazer. Os americanos tão fodendo o bagulho todo, que verdade é essa? Tudo dá errado, pô. Porque aí eles trazem o Casimiro e tal, caraca, um cara consagrado, dos melhores volantes do mundo, com muita lenha pra queimar ainda. Aí o Casimiro chega lá muito bem, só que aí, pô, se machuca. Aí eles contratam o Anthony, que claramente era uma boa contratação na janela de transferência. Aí o Anthony se envolve em problema de agressão à mulher, problema policial. Aí ele volta a entrar em campo agora, ele entra em campo, ele parece que quer matar todo mundo, completamente desvirtuado do ofício dele, que é jogar bola, tá ligado? Então, aí tem o problema do Sancho. Aí o Bruno Fernandes, que rende no meio, claramente ele é um excelente jogador jogando no meio, só que o time fica sem pontas, porque tem muita lesão e tal. E aí ele vai jogar na ponta e não joga porra nenhuma. Aí vai pro jogo importante pra caralho agora, não tem o Rashford, que foi expulso. Parece que é uma conspiração, saca? Cara, é verdade que como o clube, pô, pequenou pra caralho. Eles contrataram o Ananá, foi o melhor goleiro da última Champions. Era uma contratação certeira pra saída do De Rea e tal, depois de tantos anos. Fraco da bola. Aí o Ananá chega, nas primeiras rodadas, o cara falha, miseravelmente, miseravelmente. Então, tudo que o Manchester tenta fazer acertando, vira um erro colossal, pô. Cara, nesse cenário aí que a gente tá colocando, de uma pessoa que nasceu em 2000, que já tem 23 anos, se alguém fala pra essa pessoa assim, fala aí, cinco gigantes europeus. Essa pessoa não coloca o Manchester United, tem noção dessa porra? Não coloca. Ela não coloca o Manchester United, pô. Ela fala assim, ah, é, tem o Real Madrid, aí o City, o Bayern, o Bayern. Cara, é bizarro, mano. E a pessoa não está errada. E numa dessa, posso ser sincero? Numa dessa, ela mete um Brighton, tá? Que tá raipadaço. Ah, Brighton. O Brighton de Dezerbi. Ah, é verdade. Tá acostumado a jogar modo carreira, né? A Real Sociedad. É. A verdade, quando você fala, hoje vai ter jogo no Manchester, você pensa no City. A verdade é, se você esquece que o United, o que era o normal quando a gente era mais novo, vai ter Manchester, a gente nem sabia que existia o Manchester City às vezes. Até a gente entender. É, pô. Eu vou ver o Ferdinand, vou ver o Cristiano Ronaldo, vou ver o Ryan Giggs. Goals, porra. Goals, Goals. É o mais antigo, vou ver o Cantona. Pô, cara, eu cresci vendo o United. O time diminuiu. A verdade é essa. E aí não tem pra onde fugir. Rapaziada, deixa o like. Ativa o sino, se inscreve no canal. Se você for torcedor do Manchester United... Pô, podia ter acabado em 99 o United, né? Ele concorda com o que a gente falou aqui, né? É, concordo, concordo. Não tem nenhuma gente do pre-hate, porque a gente só falou verdade aqui. Os caras tão... É isso, né? Não tem uma luta contra... Não, óbvio que não. É, tá geral assim não é, irmão. O bagulho tá acabando mesmo, fudeu. Tá na última prateleira agora, o United, pra fechar o vídeo? Prateleira de quê? De times da Europa? Tá lá embaixo? É um time médio. É um time médio da Europa hoje. Médio. Loucura. Acho mais forte, hein? Deixa o like. Deixa o like. Compartilha. Em futebol jogado, eu tendo a concordar. Segue a gente. É nóis. Abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí